Fazer a amostragem no pior cenário, no pior dia, ou fazer a amostragem em dias aleatórios? O que deve ser feito? Qual é a melhor opção para a higiene ocupacional? Acompanhe aqui nesse vídeo. Vamos definir aqui agora o que é a amostragem aleatória e a amostragem no pior cenário. Caso você esteja chegando agora aqui e não saiba o que é isso. A amostragem no pior cenário, ela parte de uma presunção do higienista ocupacional, a partir de um julgamento profissional dele. O higienista ocupacional, com base nas informações que ele possui, ele vai fazer um julgamento de falar Olha, esse é o pior cenário, esse é o pior dia, essa é a pior tarefa, essa é a pior exposição que pode ter ao longo de um ano desse trabalhador. Então você parte dessa presunção. Isso é uma amostragem que a gente chama de pior cenário. Ela não é aleatória, ela é tendenciosa já. Ela é feita de forma tendenciosa, de forma que você escolhe qual que é o dia, qual que é o cenário e etc. Quando eu faço a amostragem aleatória, como o nome diz, é aleatório. Você vai fazer ela em qualquer dia, pode ser o pior dia, pode não ser o pior dia e com base nos resultados que você obtiver. Você vai ter um tratamento estatístico desses dados e aí você vai chegar a uma conclusão e fazer o seu julgamento. Ou seja, o seu julgamento já é no final. Ou seja, você tem dados, você compila esses dados, tira a informação desses dados e toma a decisão. Ou seja, seu julgamento. Quando eu estou falando de amostragem no pior cenário, você já tem um julgamento prévio. Que é o quê? Qual que é o pior cenário? E aí eu te pergunto, como que você vai definir o pior cenário? Ambas as estratégias têm vantagens e limitações. Quando você decide por uma ou por outra, você tem que entender quais são as vantagens e quais são as limitações de cada uma delas. Quando a gente fala de amostragem do pior cenário, a grande, mas grande, grande, grande vantagem que possui é o quê? Você precisa de poucas amostras. Você precisa de quase, basicamente, vamos dizer assim, uma amostra ou duas amostras nos piores cenários, três amostras, não sei. Quantas amostras você julgar necessário. E outra coisa também, que é uma vantagem, você não precisa ter um conhecimento avançado de estatística para trabalhar com isso. Porém, entretanto, todavia, e eu te falo, a definição do pior cenário, do pior dia, etc, recai completamente em você. Ok. Você que está fazendo essa coleta. Esse é o pior dia? Ou não? Você tem informação suficiente para definir se esse é o pior dia mesmo? Por quê? Preste atenção no que eu estou falando. Se você coletar uma amostra e essa amostra ultrapassar o limite de exposição ocupacional, você vai falar que todos aqueles trabalhadores dentro daquele grupo homogêneo de exposição estão expostos acima do limite de exposição ocupacional. Olha o dia para você ver. E se der abaixo, também. Ah, e você deve estar pensando, ah, Leandro, mas beleza, se der acima, ótimo, já está lá, deu acima e eu já vou aplicar os controles, etc. Mas você tem que pensar, será que essa é a realidade na maioria dos dias? Ou isso foi uma exceção? A gente tem que sempre pensar isso, tá? É complicado. Então, outra limitação é identificar qual que é o pior cenário, o pior dia, por exemplo, é complicado. Não é algo simples, não. Então, a gente tem que pensar isso. E você tem que pensar quais são as informações que você tem que vão subsidiar essa tomada de decisão. E lembrando que quando você toma uma decisão com poucas amostras, você está julgando um grupo inteiro, tá? Tanto para você falar que, ó, esse grupo não está exposto, esse grupo não precisa de controle, por exemplo, ou esse grupo precisa de controle. Você pode estar beneficiando uma parte ou beneficiando outra dependendo de poucas amostras. Então, não é uma decisão simples, não. Recai muito em você, ok? Outra coisa é, você vai precisar saber muito bem quais são as condições que estão presentes naquele ambiente de trabalho que afetam significativamente as exposições. Porque isso tem que ser levado em conta para você definir qual que é o pior cenário possível. Então, recai num bom reconhecimento de riscos. Quais são os fatores que influenciam nessa exposição, como ritmo de produção, temperatura, no caso de agentes químicos, como que está a manutenção do sistema de exaustão, por exemplo. Tudo isso, por exemplo, são coisas que eu ensino na nossa análise preliminar de riscos para higiênia ocupacional que está dentro da faixa marrom do método H-O-Fácil. O método H-O-Fácil é o meu treinamento para te deixar 100% seguro para avaliar e reconhecer qualquer risco químico para higiênia ocupacional e transformar a sua carreira, aumentando em até 50% a sua renda. Se você quiser conhecer o método H-O-Fácil, o link está na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, veja se é o que você precisa, conheça os casos de sucesso dos nossos alunos que tiveram essa transformação que eu acabei de te falar aqui. Se fizer sentido para você, eu vou ficar muito feliz em ter você como meu aluno no método H-O-Fácil. Mas voltando aqui à questão do expor de maior risco, você tem que levar isso em consideração, tá? E o principal, o nível de confiança é baixo nesse tipo de tomada de decisão. O nível de confiança é que eu digo estatístico porque recai em poucas amostras. Então, você tem que parar de pensar se isso faz sentido para você. Quais são as informações que você tem para julgar essas exposições? Agora, quando eu estou falando de amostras aleatórias, esse é um bom cenário em termos de vantagem, né? Porque eu preciso de várias amostras e eu tenho várias amostras que eu vou tratá-las estatisticamente e a partir desses dados eu vou chegar a uma conclusão. E essa conclusão tende a ter mais alto nível de confiança, tá? E uma das grandes vantagens desse tipo de amostragem é que ela é, em termos assim, de defesa, em termos de segurança, ela é um padrão ouro que a gente chama porque aí você vai ter vários dados e com esses dados vai tomar a sua decisão. Porém, a grande desvantagem dela é que você precisa de várias amostras, mas muitas amostras mesmo para que você consiga chegar a essa conclusão. Quando eu falo muitas amostras, eu estou falando de uma realidade Brasil. Eu estou falando de 6 a 10 amostras por grupo de homogênea de exposição. Eu sei que isso não é a realidade de grande parte das pessoas que a gente conhece e estão nesse mercado aqui ou as empresas estão contratando, tá? Então, é a realidade. Outra desvantagem dela é que às vezes você gasta, você precisa de mais tempo para conseguir interpretar e chegar a uma conclusão e um julgamento das exposições, né? Algo tão automático, diferente do pior caso que é a outra questão. Eu, Leandro, vou te dar a minha opinião. Eu, Leandro, sempre tento trabalhar com amostragens aleatórias ou no máximo que eu tento fazer dentro de um certo período fazê-las aleatórias, tá? Eu sei que o cenário ideal é impraticável, que é sortear o dia no dia aleatório totalmente. Então, assim, isso está longe da realidade que a gente vive no Brasil. Mas eu tento, dentro de uma campanha de amostragem, fazer ela o mais aleatório possível. Eu não gosto de trabalhar com o pior cenário justamente pelas dificuldades de estabelecer qual é o pior cenário. Principalmente eu, que não estou dentro da empresa, determinar esse cenário. E às vezes as pessoas que estão lá não têm um grande conhecimento de higiene ocupacional para me fornecer informações suficientes para determinar esse pior cenário. Mas eu queria saber de você. E aí agora que eu te expliquei isso, qual que você prefere? Qual que você utilizaria no seu dia a dia? Me fala aí, deixa aqui nos comentários, tá? Existe uma outra linha que algumas pessoas adotam e eu vou te falar ela aqui e ver se faz sentido para você. Mas antes disso, eu quero que você deixe o seu like aqui nesse vídeo se tudo que eu estou falando aqui está te ajudando, você está conseguindo entender, compreender mais sobre higiene ocupacional e ter mais segurança na avaliação de riscos para higiene ocupacional. Deixa seu like aqui. Então, qual que é uma estratégia que pode ser interessante para ser utilizada? É a união dessas duas estratégias de amostragem. Como assim, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma amostragem no pior cenário para uma conclusão prévia, para que eu possa determinar quais são os meus grupos homogêneos de exposição que são prioritários. Eu tenho uma campanha de amostragem de curto prazo em que eu determino o meu grupo homogêneo de exposição. Ali, naquele momento, no pior cenário, eu começo a priorizar essas informações. Então, eu consigo ranquear os grupos com base nessa exposição. Lógico que você vai ter que ter informações mais do que suficientes para tentar julgar esse pior cenário. E, numa campanha de médio e longo prazo, eu faço amostragens aleatórias para eu chegar a uma melhor conclusão dessas exposições. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. Se inscreva no nosso canal para receber mais novidades, conteúdos, tudo que a gente produz aqui para te ajudar nesse caminho de tornar-se 100% seguro na avaliação de riscos químicos para a higiene ocupacional e aumentar sua renda em 50%.